Obrigado meu Deus de você existir, meu Deus do céu, que felicidade, mãe, que criança bonita, que felicidade, meu Deus do céu. Olha só, essa neta, meu Deus do céu, foi o namorado do... Não é neta, né? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Fala do meu comigo agora. O Deus já na casa. Fala do Jair ali. Veja aí. Quem que dá essa alegria pra gente? Eu, eu, eu. Olha só, dia 27, 27 de fevereiro de 1928. Ah, eu fui buscar no hospital, ela, ó. Ela foi buscar. Ela foi buscar. E eu... O que que eu mandei a essa? Eu não, então. Não, não, não. Ela apurou, assim, nas minhas costas. Minhas costas. É verdade. A enfermeira ficou eliminada. Eu sou um homem, um homem feliz. Não, mas é, quando eu mando a minha... Não, eu não mando a minha... Não, eu não mando a minha... O pessoal não dá bola pra isso. O pessoal não dá bola. Mas, veja bem, você ter... Você ter... Você ter... Você ter... Um gênero igual a esse homem. Obrigado. Otávio. Menos, menos. Não, a Érica. O gênero é a Érica. Não, a gente tem que nem a coisa que ele vai começar a namorar. Veja bem. Olha, veja o valor dessa mulher aí. Tá lá, todo dia, se virando, ensinando a tua, a dirigir, tá lá, a minha professorinha lá, a outra, a minha professorinha lá, a minha namorada lá, o Gustavo, né? E o Otávio, se eu falar, se eu falar, bem do Otávio é redundância, né? Minha filha... Nossa, a bonita do mundo. Nossa, a minha esposa. Menos, menos, menos. E o meu netinho que eu criei, graças a Deus, meu filho dá essa condição, né? E os dois cachorros tem. Não sei o que eu falei da Érica, bem, né? Quem que não quer ter uma neta dessa aí? Se eu não... Não, sinceramente, eu, meu Deus do céu, eu não tô, sinceramente, eu não tô assim. É, nada de mal você, mas que bom, meu Deus do céu, que bom... Tá dando cana no braço, já. Obrigado, meu Deus do céu. Diga, 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 diga. Obrigado, meu Deus do céu. Obrigado, meu Deus do céu, sem trabalhar, até os esportes. Começou lá, né? Começou, né? Começou, né? Começou, né? Valeu! Estão tentando parar, né? Estão tentando parar. Só em 2.10... O que é? Vai lá, né? O Chico tem. Trabalha junto. Coincidente. Hoje a santa-liga vai ser usada. Vai no tchauzinho agora. Se o Chico não tava gravando, dá pra fazer tudo de volta isso aí, não? Ah, não, é o amor. Esqueci de apertar a botão pra gravar, seu Chico. Não, agora não. Obrigado.